Um conceito que o meu tio Carlos, que é o irmão mais velho do meu pai, com a preocupação de manter toda a família com a saúde boa, passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos. Ele não era médico, tornou-se um autodidato em nutrição e o livro realmente tem informações que vão transformar. Ele mesmo foi cobaia para isso. Ele teve 21 filhos e o papai teve 9 filhos, então ele usou a própria família grise como cobaia. Exato, tanta gente assim para testar fica mais fácil. O jiu-jitsu veio ao Brasil através do Mitsui Maeda, conhecido como Kondikoma. O jiu-jitsu é japonês? Japonês, é. Dizem que começou na Índia, depois passou pela China e tal, mas a verdade é que quem abraçou o jiu-jitsu foi o japonês, começou a botar da maneira muito mais prática e eficiente como a gente vê hoje. Entendi. Então, há uns 400 anos atrás, explodiu no Japão e o Mitsui Maeda, dizem que foi inclusive, veio como assistente da colônia de imigração japonesa e tal, esteve aqui no Brasil uma época e depois voltou, se estabeleceu em Belém do Pará, em 1917 por aí. Tornou-se amigo do meu avô, Gastão Grace. O meu avô ajudou ele a ficar local na área aqui, ficar estabelecido na região. E para mostrar gratidão ao meu avô, ele ofereceu ensinar jiu-jitsu ao meu tio Carlos, na época que tinha uns 14, 15 anos de idade. O tio Carlos aprendeu com o Mitsui Maeda, eventualmente compartilhou com os irmãos e quando a família mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, ele começou a ensinar jiu-jitsu. O que ele tinha aprendido. O que ele tinha aprendido, a versão japonesa do jiu-jitsu. Sem colocar ainda alguma coisa diferente ou já colocando alguma coisa. Não sei até que ponto ele colocava ou não colocava, mas ele ensinava o que ele aprendeu. Ele ensinava o que ele aprendeu. Muito bem. O meu pai, que é 11 anos mais novo que o tio Carlos, eram 5 irmãos e 3 irmãs. Eram 8 crianças. O meu pai, que era o mais novo, tinha uma saúde meio fragilizada. Ele corria um lance de escada e tinha vertigens e tal. Ele tinha desmaios e ninguém sabia porquê. Então os médicos na época recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. Então ele passou uns tempos assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu. Até que um dia, ele com 16 anos de idade, um aluno veio tomar uma aula e os meus tios não estavam para poder dar aula. Meu pai, então se ofereceu. Meus irmãos não estão aqui, doutor, vamos fazer a nossa aula. Tá bom, garoto, vamos brincar. Só de assistir. Só de assistir ele aprendeu a opção de coisa. Fica livre, não tinha televisão na época, só fazia isso. Exatamente. Muito bem. Então ele deu aula para o cara e quando eles estão terminando a aula, o tio Carlos chegou se desculpando pelo atraso. E falou, olha, vamos fazer a nossa aula. Ele falou, Carlos, tomei aula com ele, gostei. Se você não se incomoda, eu quero ser aluno dele daqui para frente. Então o papai começou a dar aula para ele e para outros alunos. E aos pouquinhos foi vendo que o que ele tinha decorado assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu requeria uma certa habilidade física e força que ele não tinha. Exato. Então ele através da experimentação começou a adicionar os movimentos mais simplificados dessa versão do jiu-jitsu. Um movimento mais curto, mais natural do corpo, com alavanca melhor. Menos explosão, menos coisa que precisasse, uma força física grande. Um troço que funcionasse para o galinha morta, como ele dizia. É mesmo? Por que galinha morta? Porque é um fraquinho, coitadinho. Então ele dizia, bom, se funcionasse para mim, funcionaria para todo mundo. Então ele foi aperfeiçoando o jiu-jitsu e eventualmente, claro, teve que testar isso dentro do rim. O tio Carlos, que era o irmão mais velho, o manager e o gerente dos irmãos todos, começou a coordenar esse tipo de coisa e o papai começou a lutar e eventualmente tornou-se um ícone no esporte brasileiro. Caramba! E eventualmente o Carlos disse, quando sentiu que os irmãos estavam começando a carregar a parte do jiu-jitsu, porque ele inicialmente era o primeiro a lutar, era o tio Carlos. Mas começaram a carregar as lutas, as aulas e tal, estava na mão dos irmãos. Ele sentiu-se confortável o bastante para ficar somente na posição de manager, de gerente dos irmãos. Entendi. E começou a estudar o negócio da alimentação, porque ele percebeu, há 100 anos atrás, na década de 20, a importante correlação entre boa performance e boa saúde, viu? Se você estiver aqui amanhã, fazer um programa de televisão longo e estiver com uma diarreia, a tua performance não é a mesma. Então você tem que estar sempre bem. Então uma dor de cabeça, uma azia, uma gastrite, uma enxaqueca pode afetar a sua performance. Então ele pensando nisso, apesar de não ser médico, começou a estudar o trabalho de médicos e cientistas e nutrólogos e tal, começou a estudar esse trabalho e foi juntando informação, como eu disse, passou 65 anos dedicado a esse tipo de trabalho. Enquanto isso, o meu pai no ringue e os irmãos foram aperfeiçoando as técnicas do jiu-jitsu. Eu trouxe a vocês dois presentes. Vamos lá. Um é um livro sobre a dieta Grace, um conceito que o meu tio Carlos, que é o irmão mais velho do meu pai, com a preocupação de manter toda a família com a saúde boa, passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos. Ele não era médico, tornou-se um autodidato em nutrição e o livro realmente tem informações que vão transformar. Ele mesmo foi o cobaia para isso. Ele teve 21 filhos, o papai teve 9 filhos. Então ele usou a própria família Grace como cobaia. Exato. Tanta gente assim para testar fica mais fácil. Então isso aqui é o livro da dieta Grace. E aqui dentro tem para você e para a equipe. O que são? É adesivo? Isso é um adesivozinho que vai na tua geladeira. Tem uma câmera aqui em cima? Não dá para ver aqui. Ah, perfeito. Então você bota isso aqui na geladeira e vai usar os grupos como orientação de como é que a gente deve combinar os alimentos a cada refeição. Cais, tudo mais, legumes e verduras, gorduras oleaginosas. Exato. Grupo B, grupo C e aqui, ah, grupo D. São dois para cá. São dois, exato. Perfeito. E a mesma coisa, quando a pessoa tem um livro, viu... Resumidamente assim, qual foi a sacada? Qual é a diferença dessa dieta? Porque tem dieta para tudo quanto é lado, né? Exato. Essa dieta, ela é... O segredo e a combinação dos alimentos. Não é comer pouco ou deixar de comer coisas? Não, não. Você pode comer o que você quiser, quer dizer, a quantidade, você pode comer bastante. Porque são três conceitos básicos, viu? O número um é você não misturar cereais. Ah, é? Ou arroz, ou feijão, ou batata, ou trigo, macarrão, quer dizer, um cereal para uma refeição. Por exemplo, batata e arroz na mesma refeição é ruim. É ruim, não é? De acordo com a dieta. A grê é dois carboidratos, então se deve misturar. Escolhe um, então. Escolhe um. Exato. Aí você pode comer a proteína que você quiser, a carne, o peixe, a verdura, as verduras, as saladas e tal. Aí é a vontade. É a vontade. E a refeição é essa, entendeu? Você não deve comer... Esse é o conceito número um, não misturar cereais. Quer dizer, um cereal com a verdura e a proteína que você quiser. Número um. Número dois, você não deve comer comida gordurosa, que é feita com óleo, com manteiga e tal. Pastel, coxinha. Você pode comer essa comida, você não deve comer esse tipo de comida com coisa doce. Por quê? Ou seja, depois que você comer uma pizza, um empadão de frango, um risoto, o que for, que é feito com óleo, com manteiga e tal, com gordura, você não deve misturar a gordura com o açúcar. Portanto, não é bom para a sua saúde. Você vai dizer, mas por que não pode, Rory? É tão gostoso, a fruta não é bom para a saúde? Eu vou dizer, é. O que acontece é o seguinte, como eu disse, o Carlos Gries não era médico, eu também não sou médico, mas ele descobriu essa fórmula porque, desta maneira, você evita a acidez no sangue, entendeu? Então, o conceito é fazer uma dieta alcalina. Então, você, ao evitar a mistura do açúcar com a gordura, você está protegendo, está evitando a acidez. Pô, que bom. E a gente vai ter quinta-feira, um episódio especial sobre nutrição. Vou trazer também essas questões aqui para a gente falar também. Vão ter três nutricionistas, vão falar sobre isso. Ótimo. Bacana. E o terceiro conceito da dieta Gries é que você deve fazer um espaço mínimo de quatro horas e meia, cinco horas, entre o final de uma refeição e o começo de outra refeição. Mínimo. Um espaço mínimo. Ou seja, café da manhã, almoço e jantar. Você não deve comer café da manhã às oito horas da manhã, você não deve comer nada antes de medir meia e meia, uma hora da tarde. Entendi. Tem que manter o espaço. Somente água. Não ficar beliscando. Não, ficar beliscando é o grande lance. Só água entre a refeição e o outro, entendeu? Então, esses são os três conceitos básicos, está tudo explicado no livro. Boa. E como eu disse... Minha mulher vai se interessar muito também. Ótimo. Então, pronto. Ela é nutricionista e ela é ligada muito nisso. Perfeito.